O assunto agora é educação. Após sucessivos ajustes e nove meses de tramitação nas duas casas do Congresso Nacional, a reforma do novo ensino médio foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue agora para a sanção presidencial. Esse projeto prevê a ampliação de várias mudanças já para 2025 no caso de alunos ingressantes no ensino médio. Os que já tiveram, já estão com o ensino médio em curso, terão um período de adaptação e de transição. Para saber quais as mudanças desta reforma, estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Piauí Noir a doutora em Educação, a professora Raimundia Mello. Seja bem-vinda para falar de um assunto que tem repercutido bastante. São mudanças, não é isso? E mudanças previstas já para 2025. O que muda realmente a partir de agora? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Em síntese, a reforma, ela traz três conjuntos de mudanças. A primeira diz respeito à questão da carga horária, com uma carga horária que anteriormente era de 2.400 horas em três anos, 800 horas por ano, e que agora é de no mínimo mil horas, fazendo um total geral de 3 mil horas para o ensino médio. Cinco horas diárias no mínimo. Essa mudança foi proposta inicialmente, ela estava no projeto que o governo encaminhou para o Senado, e ela foi aprovada sem nenhuma restrição aí na Câmara dos Deputados Federais, na Câmara dos Deputados. Então, com relação à questão da carga horária, as mudanças permanecem as mesmas, aquelas que foram feitas anteriormente. Uma das maiores mudanças em relação àquilo que já vinha sendo implementado anteriormente, diz respeito à questão da formação geral básica, dos componentes curriculares que integram a formação geral básica, definida a partir da base nacional comum curricular, que anteriormente, língua portuguesa e matemática, apenas língua portuguesa e matemática, era obrigatória nos três anos. Agora, com essa mudança, que era uma das principais críticas realizadas aí pelos estudantes e os professores, todos os componentes curriculares aí da base nacional comum, que são os componentes que nós já conhecemos, eles saíram de um total de carga horária de 1.800 horas, que havia sido reduzido, e essa carga horária agora, ela passa a ser de 2.400 horas aulas, que era uma reivindicação dos setores da educação, e também foi uma das principais reivindicações aí do projeto encaminhado aí pelo Ministério da Educação. E os itinerários formativos que integram a outra parte do currículo, que não são da base nacional comum curricular, mas da parte diversificada, eles, houve uma alteração que foi aceita, né, que saiu de 1.200 horas do currículo para um total de apenas 600 horas, né. Esse também era uma outra pauta, motivo de muitas críticas e insatisfações por parte da comunidade escolar, porque antes, toda essa carga horária de 1.200 horas, ao final de tudo, com toda a abertura que foi dada, percebeu-se que existiam mais de 30 itinerários formativos diferentes nas redes educacionais, né, nas escolas que oferecem o ensino médio, e que isso resultaria na ampliação das desigualdades educacionais. Existia componente curricular, inclusive, até para ensinar o aluno a banhar o pet, a fazer a sua maquiagem. Então, isso, de certa forma, é, e ao contrário daquilo que nós defendemos enquanto seja o papel da escola, que é ensinar e socializar os conhecimentos que são socialmente relevantes. Então, outras coisas, não é que elas não sejam importantes, mas aquilo que a família ensina e que a comunidade ensina, não é, não deve ser uma prioridade da escola, né, mas sim esse patrimônio, esse legado histórico, cultural. Então, havia um empobrecimento muito grande no currículo. Também tem uma ressalva com relação à língua estrangeira, o espanhol, né, isso? Isso. Essa foi uma parte, né, até então nós colocamos aquilo que foi consenso, que foi proposto pelo governo, que o projeto, a reformulação do projeto pelo Senado, e aquilo que foi aceito, né, mais ou menos uma média de 50% das decisões do Senado, elas foram mantidas pela Câmara. O espanhol, no Senado, havia a proposição de que o espanhol integrasse essa parte da base comum, não é, do currículo, aquilo que vai ser obrigatório, porque o que é obrigatório realmente tem uma força muito maior, não é, mas isso não foi aceito, né, na Câmara e houve uma alteração no projeto, deixando que o espanhol, como uma língua optativa, que possa estar nessa parte diversificada dos itinerários formativos. Aqui no estado do Piauí tem uma lei estadual que determina que o espanhol, ele é um componente curricular obrigatório. Então, acredito que aqui no nosso estado não haverá um impacto muito grande, né, até mesmo porque é uma rede que já tem, inclusive, professores aí que foram selecionados por concurso para poder ministrar esse componente curricular. Algo muito importante também que foi proposto pelo Senado e que foi reafirmado aí pela Câmara, foi a questão de ter pelo menos uma escola de ensino médio noturno em cada município brasileiro. Então, observo isso como muito positivo porque essas 3 mil horas aí, ou essa carga horária de 5 mil horas dentro do projeto, há um indicativo de que essa carga horária, ela seja ampliada e que as escolas de ensino médio, elas sejam de tempo integral. Então, existem aspectos positivos relacionados a isso, porque ampliar o tempo, amplia-se também a oportunidade de formação. Mas, por outro lado, muitos adultos e jovens que trabalham iam ficar prejudicados, né. E agora, com essa determinação de que haja oferta do ensino noturno, de ensino médio, é uma oportunidade para diminuir esse impacto aí no que diz respeito ao acesso, oportunizar o acesso das populações que não possam frequentar a educação integral. Professora, é a sua especialidade, é a sua área de atuação. A gente percebe que a sociedade, ao longo do tempo, ela muda muito. Isso é conveniente, essa mudança? Realmente o ensino médio, ela precisa dessa mudança? Eu percebo que há uma ênfase muito grande no currículo, né, e uma ingenuidade, eu não sei se vou falar ingenuidade, para não colocar que, na verdade, é um jogo de interesse muito grande das organizações não governamentais, que tem uma força muito grande dentro do Ministério da Educação e representa o interesse do empresariado brasileiro. Em achar que mudanças curriculares serão suficientes para que o ensino médio brasileiro tenha um novo panorama de ensino e de aprendizagem de resultados positivos. Então, ao meu ver, uma política educacional, ela se estrutura em eixos. Então, o currículo é apenas um eixo. Tanto no Brasil quanto no Piauí, nós ainda sofremos muito com a questão da falta de valorização dos profissionais da educação. São profissionais que recebem um salário tão baixo que eles precisam se deslocar em várias escolas para garantir o sustento da sua família. Então, se você faz uma mudança no currículo, mas você não faz uma mudança na valorização dos profissionais da educação, se não são garantidas as condições de trabalho que favoreçam a aprendizagem, se a infraestrutura das escolas deixa muito a desejar, toda essa movimentação em torno do currículo, ela se torna muito fraca. Mas como o currículo, ele é um território de poder e de disputa, aí nós observamos esses grandes interesses em formar um perfil. Agora, a questão que vem à tona é que perfil de ser humano nós queremos formar nas escolas? Um ser humano que tenha esse conhecimento amplo em torno das diferentes áreas do conhecimento, que saiba se posicionar, questionar, criticar? Ou as escolas serão adaptadas apenas para focar num conhecimento básico do saber fazer, para que esse ser humano esteja, tenha um perfil mais ajustado às demandas do mercado de trabalho, que hoje é muito difícil? Então, eu particularmente, eu acredito que para acontecer uma mudança que possa assegurar o direito à educação verdadeiramente aos jovens brasileiros, perpassa por uma política muito mais robusta e estruturada nesses diferentes eixos, e não apenas em mudanças superficiais no currículo, sobretudo quando há interesses aí opostos. E você de casa, é claro que pode interagir com a nossa programação, mandar aqui a sua opinião, esses momentos realmente para trazer esse esclarecimento, todas essas visões para o nosso telespectador de prestação de serviço. Eu fico muito grata por esse momento, sempre muito bem-vinda a voltar aqui ao nosso estúdio. No mais, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Piauinoi, e também lá no YouTube da TV Antena 10.